Música Ora boas pessoal Finalmente estamos de volta com as nossas Correirinhas GDS Trouxe, trago-se hoje aqui FURREL SPIRAL RIDE Espero que vocês gostem do seu Sinceramente já há muito tempo Enfase com esse vídeo Desde este último Foi bom ganhar o sorriso Talvez eu não perdi aqui as habilidades Vamos lá Porque o meu XF sabe Eu adoro aqui o meu XF Vamos lá E boostzinho já que preciso Agora sim dá ganho que eu vou perder Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esperamos que eles ficam apertados Não é só Ai 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 Onde é que tu vais? Se for assim não vais tu querer Vou estar trabalhando Vamos lá Talvez nós Já não tô Senator Já não sei controlar aqui meu XF E vamos lá! Estamos muito longe! Como é que é a frente? É isso... Até pode ser que a gente tenha um exército! Vamos esperar algo! Isso de preparar para ele ter o primeiro acelera! Se não, muito tranquilo! Seja aqui a frente, pode! Acho que ainda não foi muito! A senhora se vamos por aqui, como era para ir para o farol? Ai! Ai! Onde é que tu mais! Ai 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 ai. Ai 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 avançaram aqui. Ai 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 aiicano. Complicado ficou. Ai 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 아z tudo. Como é isso meu? Isto é bom. Porque eles vão pelo menos que eu cortei uma engajada O que você faz aqui, não importa... Não, não importa. Pá de... A foto da esquerda. Ai, 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 ai... Então... Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Que ia ser? Ai 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 Teacher ! Ai ai caçou no som Ah não! Não que já passou... Não vamos dizer essa escola... Desses dias vamos ficar nesse meteão Não fez minha fortuna No som é uma primeira brava Ai 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 ai!! Não acredito Não acredito Será que dá para... Com eu fosse gobertar É lá em cima pessoal Acho que vai estar lá em cima Isso não é fácil, nada é fácil!! Vamos lá 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 Não! Aaaaai, muito sério! Acho que era que ela não passa! Está aqui ainda! Ele vai dar uma volta pra vocês juntos! Ai 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 isso véi! Vai 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 vai! Boa! 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 Passou! Não esqueci onde é que estou, mas já sei. Ai, já estou aqui embora! Daí, gás! Vamos encontrar outra joga que vir para frente. De certeza que vamos. Vamos levantar mal, pessoal. Para reiniciar aqui as nossas propriedades. Não está mal. Acende. Acho que já há a segunda volta. Acho que está a lugar aqui. Sim, a segunda volta. Uma volta a segunda volta. Está ligado! Parece que uma cena no interior. Esta é a medida que já dá arcadão. Depois que está a escolha, ainda aparece uma cena no interior. Acho que vai atrapalhar. Tem que tratar daquilo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai isso. Calma. O que está fazendo com isso? Ainda vou desistir, pessoal. Agora aqui vi. Não vou desistir. Já estamos ganhando muitos. Ai, não acredito. Ainda vamos perder, pessoal. Ele já viveu. Não vou nem ser, pessoal. É sério. Ai, não acredito. Uma opção. Vamos começar também. Os gcães de segundo lugar. Ok. Não. Não vai desistir. Logo-se. O que é que está a passar para mim? GG. Ah, fiz o gi para ti. Ele só confessa isto aqui novamente assim. Ah, 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 ah. O que vai desistir com uma pinta do caraças? Um, dois, três. Eu não consigo lá chegar. Não entendo. Em dois segundos. Bom, espero que vocês tenham gostado desta carreira. Deixas de segundo lugar. Não estou certo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam. Like. Favorito. Comentário. Não se esqueçam. Vou por exemplo, já sim, isso é tudo e fui.